Bom galera, muitos anos se passaram, o Veroni foi preso E olha quem está aqui, em Itatiba, Lincoln Navigator, nesse estado galera, infelizmente Ou até interessante encontrar uma raridade dessa aqui, mas infelizmente nesse estado O carro que vocês estão vendo, pelo jeito, completamente abandonado A gente não sabe quem é o dono, a gente pode até procurar saber Se vocês quiserem isso num próximo vídeo, deixa aí nos comentários Para a gente ir atrás já, de quem será que é essa bela lasanha aqui Bom galera, esse é um carro que nem mesmo eu conhecia muito bem Eu já até sabia, conhecia mais ou menos esse modelo Mas quando a gente passou por aqui e se deu conta do que era isso daqui Da raridade que é esse carro, esse carro não se encontra para vender em Webmotors Não se encontra para vender em nenhum lugar na internet Eu mesmo não achei nenhum E as informações dele aqui no Brasil são bem difíceis de encontrar Então eu encontrei algumas coisas e vou passar para vocês agora As dimensões desse carro que são impressionantes Bom galera, vocês estão vendo aqui o meu tamanho perto desse carro Que tem 5 metros e 20 de comprimento Um comprimento enorme, eu que achava já o meu Azira grande Isso aqui é bem maior, tem comprimento de Ford Galaxy quase Então é um negócio impressionante o tamanho E o seu entre-eixos também é impressionante Ele tem 3 metros e 3 de entre-eixos É um negócio absurdo, imagina o espaço interno disso aqui Dá para a gente mostrar mais ou menos aqui depois E a largura de 2 metros, pouco mais de 2 metros As dimensões do carro são impressionantes Bom galera, a gente nunca fez nenhum tipo de gravação assim Mas eu parei para ver esse daqui e achei muito interessante Ele tem um motor 5.4 V8 de 300 cavalos Procurei algumas informações e assim As que mais bateram foram de 300 cavalos Eu vi alguns lugares que falam que ele tinha 240 e poucos Mas o que mais bateu foi essa de 300 cavalos 45 kg de torque e um câmbio de 4 marchas Um AT4 com um V8 Deve ser bem engraçado pensar nisso hoje Um câmbio de 4 marchas para um carro desse tamanho com motor V8 Bom, tem um V8 aí, mas também tem muito peso para levar Esse carro tem 2.300 kg, então é uma jamanta muito grande E assim, eu vou mostrar também, vou fazer uma panorâmica do estado geral dele Para vocês verem de perto E assim galera, a Lincoln é a marca de luxo da Ford É exatamente como se fosse a Cadillac para Chevrolet Então, isso daqui galera, é o que melhor tinha lá nos Estados Unidos É o carro mais luxuoso possível nos Estados Unidos Assim como nos Cadillacs Então, esse carro galera, ele é tão impressionante Que era um carro de frota de presidente nos Estados Unidos Vocês tem ideia do nível de raridade que a gente tem aqui? Então, o que vocês acham galera? Vocês adotariam uma lasanha dessa aqui? Sinceramente, essa é complicada cara Eu acho que teria que fazer muita coisa aqui pelo que eu estou vendo Mas cara, com certeza isso aqui é um carro incrível Um Lincoln, uma coisa completamente luxuosa, confortável E assim, dá dó de ver nesse estado E uma informação galera, até de vocês saberem das dimensões desse carro Como são absurdas Outra dimensão absurda é o tanque de combustível galera Pasmem, com 114 litros de capacidade máxima Mas o caso desse carro aqui, Wesley Chega aqui, vamos filmar aqui Cadê o... Onde deu pra... Olha aqui galera, o que tem aqui atrás Um belíssimo, só que não Cilindrão de GNV Então esse carro estava rodando no GNV Acho que pelo jeito o dono não aguentou o consumo E depois não aguentou manter Porque ele largou aqui Galera, e era um opcional a tração integral nesse carro? Provavelmente esse tinha Porque o modelo que tinha tração integral Ele também acompanhava a suspensão a ar E dá pra perceber que aqui temos uma bolsa estourada Essa parte que está bem mais baixa do que as outras Aquela ali já não deve estar Mas essa aqui provavelmente está estourada As dimensões da roda dele não são tão absurdas Mas com o diesel, com o tamanho do carro A gente tem aqui um 255, 75 de altura E aro 17 Pra esse carro, esse aro 17 está parecendo um aro 13 Num Celta, cara Olha isso aqui, muito engraçado Pô galera, agora vamos conhecer essa lasanha Essa é a lasanha de verdade, cara Só que mostrar os detalhes dele Infelizmente é abandonado Pra vocês verem o nível de tristeza que é De uma cena dessa Olha aqui galera Fungos pelo carro Então o carro está totalmente no tempo aqui Aqui atrás tem o cilindrão de GNV Acho que vocês vão conseguir ver aqui Que a sujeira está bem grande Então tem folhas pra todo lado Olha aqui o escapamento dele, onde fica O estado geral dele é bem crítico, né Está bem fosco, né Um carro preto Já sabe que carro preto já é difícil de manter Imagina o que fica aqui no tempo Então, realmente vem todo queimado Infelizmente Esse não tem teto solar Mas mesmo assim Se trata de uma raridade impressionante Olha aqui o símbolo da Lincoln Que luxo que era isso daqui, cara Imagina Um carro desse em bom estado Olha aqui, ó Esse símbolo É um símbolo de respeito, hein Que legal, né galera Assim, legal eu não tento não, né E aqui acho que é a parte mais crítica, né Não sei, acho que tentaram Vandalizar o carro Então É Nossa, e olha a grossura do vidro Olha a grossura desse vidro, pessoal Não sei nem como se conseguiram fazer isso daqui Então, ó galera O carro com o retrovisor caído Olha lá o painel dele, ó Tá caindo o forro de teto Caiu ali aquele Aquela parte dos comandos elétricos ali em cima Aqui atrás Olha o tamanho do espaço desse carro, galera Olha que coisa maluca Isso era conforto Isso era luxo Carro de presidente Nos Estados Unidos E assim, galera Ele não tá batido nem nada, né Ele só tá realmente Ele ficou no tempo, né O carro E aqui é a frente Zona dele, ó Que bonito, né, cara Por mais que ele esteja nesse estado É um carro de muito respeito Olha esse daqui, galera O que vocês acham? Quem teria coragem De assumir essa bronca aqui O farolzão amarelado Aqui, ó Mas eu acho que é Tudo mais poeira mesmo E aqui, ó Será que a gente consegue ver um pouquinho Do V8? Então, infelizmente não, né Mas tem aqui, ó O seu logotipo de respeito Ainda tá aqui no lugar, ó Lincoln Sensacional, né Que pena Que pena De ver isso daqui assim Olha, desse ano 99 Eu mesmo nunca tinha visto Esse carro no Brasil, tá, galera Então, realmente se trata De um carro raríssimo Pra quem tiver coragem De assumir uma bronca dessa aqui Olha Vai ter um carro super exclusivo E a gente não imaginava Que tinha um carro tão raro assim Nesse estado Tão perto da gente, né, galera Isso aqui tá bem perto Do nosso escritório aqui Uma pracinha Não sei se o dono mora aqui perto Ou ele deixou o carro aqui mesmo Nesse lugar Mas é isso, galera Eu não Sinceramente não conhecia muito Desse carro Mas ainda assim Procurei saber um pouco E mostrar pra vocês, cara Porque Onde vai se ver um navigator por aí Abandonado assim É uma cena raríssima Acho que Custa falar que é o único do Brasil Que desse jeito E se é que tem outro Ainda em bom estado por aí Porque eu acho que esse carro Eu mesmo Nunca vi um desse rodando por aí É muito, muito raro O Lincoln Navigator no Brasil É isso, galera Esse foi o destino do Veroni Foi preso O seu carro veio parar aqui Brincadeiras à parte Espero que você tenha gostado Desse tipo de vídeo Se eu achar alguma raridade assim Eu trago pra vocês O primeiro vídeo que eu faço assim Então Nem mesmo sabia muito Como fazer o vídeo Chegar aqui na rua e gravar Beleza, galera? Então é isso Até o próximo vídeo Valeu E aí Tchau